Olá, dou as boas-vindas ao curso Inovação Pedagógica com Inteligência Artificial Generativa. O meu nome é Avery e vou acompanhar-vos neste curso. Ao longo do mesmo, iremos explorar conceitos introdutórios sobre a inteligência artificial generativa, refletir sobre a sua importância no processo de ensino-aprendizagem, apresentar sugestões de atividades e ferramentas e, por fim, discutir os desafios éticos associados à sua implementação. Bom trabalho!